Um veículo foi recuperado por policiais militares na cidade de Itamarana. O cidadão que estava dirigindo o carro, cidadão já de 60 e poucos anos de idade, não tinha carteira de habilitação e não tinha placa no carro dele. Não tinha lá. Você olha lá, você vê placa no carro. Os policiais resolveram fazer a abordagem do veículo e aí ele falou assim, não, esse carro aqui é um carro bambu que eu comprei, porque o leilão e não sei o quê, e tal, aquelas converseiras de carro bambu. Ele foi liberado lá no local, os policiais levaram o carro para a delegacia, não constava na placa do veículo, na placa que ele disse que era do veículo furto desse carro, levaram o carro para a delegacia, porque ele não tinha carteira de habilitação. Quando eles chegaram lá, chamaram o mecânico. O mecânico foi lá ver o chassi do carro. Não é que o carro era furtado? Em 2016, e de lá para cá, já passou pela mão de vários proprietários, inclusive desse senhor que estava conduzindo o veículo. A Fiat Strada, encontrada por policiais militares na cidade de Itamarana, foi furtada em 2016. O cidadão estava circulando com ela? Exatamente, Camargo. Os policiais da Rádio Patrulha de Itamarana, durante patrulhamento pela região central, avistaram o veículo circulando sem as placas dianteiras. Imediatamente, ele foi abordado. O dono do carro disse que o carro era bambu? Um senhor de 62 anos estaria conduzindo esse veículo e informou a equipe policial que havia comprado há alguns anos já esse carro e por um valor de seis mil reais, que seria um veículo bambu. Estava circulando lá sem habilitação. Ele informou que estava circulando ali pela área rural para fazer alguns serviços. Mas os policiais checaram a placa e não estava batendo com o modelo do veículo. Tiveram que chamar até o mecânico para ver a numeração do chassi. Sim, como não foi possível visualizar ali na hora da abordagem o chassi do motor do veículo, devido ao veículo estar bem danificado, foi acionado o apoio de um mecânico para poder consultar o chassi e foi constatado que esse veículo, Fiat Strada, teria sido furtado em 2016 na cidade de Rolândia. O cidadão certamente vai responder, vai ser indiciado, hein? Exatamente, esse cidadão, por mais que não tinha conhecimento dessa situação desse veículo, ele será indiciado posteriormente.